fazer o vídeo aula aqui da música pessoal que pediu e ofereço ela para todos os colegas de minas gerais estadão de minas gerais música do trio para da dura toque tona dela vou gravar aqui eu consegui um vídeo bem originalzinho vou fazer esse vídeo então desse vaneirãozinho que é muito bonito e por conta própria é um vaneirão fácil aí para quem está mais na no início gravada aqui no tom de fá maior ea música para quem não lembra muito bem que é essa então a música é esse vaneirãozinho muito bacana já vamos então já direto para o vídeo as pessoas às vezes a gente fala algumas coisas muita gente acha que não é uma necessidade mas há muitas pessoas nem sabem que o registro agudo é o violino então você quer tocar com o som mais parecido que está lá foi gravado no violino acordeons menores está escrito alguns está escrito violino no registro você procura para não deixar esse som mais grave procura onde está escrito violino que vai vir esse timbre aqui que é o mais agudo que o trio usava muito esse timbre agudo aqui tá e aí a música é assim ela vai iniciar numa escala no tom de fá mas ela parte do dó seria dó ré mi passa o polegar um dois três ó dó ré mi passa o polegar fá sol lá si bemol e aí pega o dó ficaria o que que acontece aqui muita gente não tem muitos não tem um quinto dedo preparado você pode fazer uma escala em quatro assim quatro e quatro como muitas pessoas que viu o acordeon usa sabe didática aqui de fazer por não ter o quinto dedo ou às vezes não trabalhou o quinto dedo se você quer tirar corretamente eu aconselho usar três e cinco que seria trocando no terceiro e ainda até o quinto dedo aí chegando lá no dó vai fazer isso aqui voltar dó si bemol lá e sol vai voltar quatro vezes então ficaria aí você pega o ré ré dó si bemol lá quatro vezes também muito tranquilo e aí o final em terça a terça no dó com mi sempre três toques zinhos então dando lá bemol com si e retorna por lá e dó fazendo o famoso treinado da música sertaneja muito bonito né a primeira parte inteira câmera lenta ficaria a outra parte vai ser feita no grave na parte alta aqui em cima tá e a escala é a mesma até aqui tudo igual porém o acabamento vai mudar vai entrar acordes com três notas né bem simples assim nós temos aqui primeiro acordezinho de dó formado pelo dó mi sol o segundo si bemol ré fá o terceiro lá dó mi o quarto sol si bemol ré e fechando no terça no fá com lá aí eu tô utilizando um três cinco que eu acho mais elegante mas você pode usar aqui ou quarto dedo evita de fazer isso aqui tenta usar o polegar e se quiser trabalhar já o quinto para ele não ficar sempre para trás você usa o quinto então não tem dificuldade é só questão de paciência bem lente a parte final a parte final vocês viram que no baixo tem um acorde diferenciado aqui começa no fá já vai começar no dó 7 aí vai pro ré menor volta pro dó 7 aí novamente então eu gravei bem lentinho que você pode pelas notas já sincronizar o baixo de vaneira uma parte bem legal é no final que tem uma chamada no final do verso para entrar o refrão tem um uma parte que faz que eu acho interessante também passar para vocês que é essa passagem aqui tá o baixo fazendo lá tá o baixo fazendo a terça para o teclado o teclado vai iniciar do dó e a mesma escala inicial dó ré mi fá sol lá si dó dó ré mi fá sol lá si dó e o baixo sai do dó o baixo sai fazendo a terça o baixo vai iniciar então do lá que é a terça aqui no fá aí vai ficaria lá aliás sai sai do dó desculpa do dó não o dó teclado e o baixo com certeza faz a terça sai do lá então ele vai fazer isso aqui aí junto com o teclado ficaria assim como a gente fala a dupla né um dueto então seria lá si bemol dó ré mi fá sol e novamente lá então junto com o teclado ficaria e é o resto é tranquilo tá vai decorando devagarinho se quiser copiar os mesmos dedos que eu tô usando aqui estaria de uma maneira bem legal e correta tá seria o dedo só como já falei as notas seria dedos então dedo 4 5 3 5 3 4 2 e novamente 4 e junto e aí tá essa música maravilhosa que eu acho muito bonita tudo que é do trio realmente é bonito e novamente eu reforço aqui ofereço para todos os amigos, colegas, parceiros e seguidores todos os fãs lá do Estadão de Minas Gerais todos vocês aí meu grande abraço e mais esse vídeo aula dessa música linda para vocês e aí e aí e aí